Segundo o Sol, capítulo 55, segunda-feira, 16 de julho. Cacau pede que Edgar se afaste. Rosa volta para casa e discute com Agenor. Ionan procura Mauro e Selma sente-se homens. Naná se emociona com Nestor. Ionan descobre o esquema de Remy e passa mal ao saber que Dodô está sendo chantageado por ele. Cacau fala para Luzia Riella que esteve com Edgar. Rochelle procura Robert Val. Ícaro diz a Manuela que irá atrás de Luzia Riella. Valentim avisa Luzia Riella que divulgou a música composta por ela em parceria com Marçal, o novo nome artístico de Beto Falcão. Carola se anima com repercussão positiva da música de Beto Miguel e Luzia Riella. Laureta briga com os funcionários do bordel. Ícaro procura Luzia Riella e fica atordoado. Laureta fala com Nestor que é expulsa de sua farmácia. Carola discute com Valentim. Beto Miguel convida Ícaro para trabalhar no estúdio e Carola se surpreende. Chegamos ao final de mais um vídeo. Não se esqueça de deixar um like e um comentário. Se você ainda não for inscrito do canal, inscreva-se e ative as notificações para não perder nenhuma atualização. Até o próximo vídeo.